Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap dos primeiros a postar o primeiro vídeo e falar sobre o gta rio de janeiro aqui modéstia a parte já preparei esse terreno 10 anos atrás meus queridos primeiro tem gente que às vezes vem falar eu só posso até meu querido já posso gta faz muito tempo faz mais de 10 anos então chupa essa manga né modéstia a parte mas faz quase 10 anos que eu não entro nessa pérola das modificações do gta e eu não lembro de nada confesso que eu tive até um pouco de receio de instalar esse negócio e explodir meu pc segunda versão não por isso que eu tive a ideia de fazer esse vídeo de hoje que será que eu vou encontrar pela frente então bora ver essa bagaça diretamente do túnel do tempo do nobreza estúdio nós parece uma música do nat roots ele nosso avião da tan ele chegando no rio de janeiro o nome tan ao contrário de um negócio de energia eólica ali e o cd comendo hamburgão dentro do avião aqui beleza o cd com a camisa tropical ali ó agora tá certo nome tan ali ó beleza nas ideias dos caras lá vai pousar no rio de janeiro rio de janeiro agora aí sim em quem será que ele vai sair aí só olha só copacabana beleza eu tô percebendo vários carros brasileiros nessa parati aqui dessa velha parati aqui mano não só que parati muito louca mano com uns negócios e uns dados em cima não consigo pegar velho esse jogo ele foi mais mexido que maçaneta mano todo mundo passou a mão nesse jogo aqui né tem um milhão de um trilhão de versão dele essa é uma delas né eu acho que eu vou praia antes da gente explorar esse gta aqui acho que eu vou ver se eu consigo tirar esse gráfico que tá muito exagerado vocês não estão achando nossa meu deus queimou minha vista aqui pronto agora sim tá mar maneiro na verdade tá igual o jogo original né mano altos carros brasileiro aqui no negócio nem lembrava disso essas modificações aqui pegar esse o palão aqui olha só que é o voodoo eu tô ouvindo um tiroteio aqui mano tô realmente no rio de janeiro a brincadeira brincadeira mas olha só esse mano esse gta aqui foi um dos primeiros mods eu acho que saiu de brasileiro na verdade eu se eu não me engano mano eu considero isso aqui o primeiro mod brasileiro para o gta sandras que na verdade eu não sei se isso aqui é gta sandras ou gta vice-city né eu tô meio confuso aqui mas eu tenho mano esse aqui foi uma das primeiras modificações brasileiras para o jogo olha só pegar esse caminho aqui eu tô vendo o pão de açúcar ali é o pão de açúcar ali na frente olha o mapa como é que tá tudo modificado e o mini mapa ali embaixo desse velocímetro aqui isso aqui eu acho que não tinha na versão original não meu deus vou cair na água aqui mano muito nostálgico jogar isso aqui depois de muitos anos depois de 500 anos jogar isso aqui velho é muito legal sério o primeiro mod brasileiro aqui ó esqueci o nome agora aqui do camaro aqui ó tem um camarão aqui nossa tem uma fiat strada ali olha que nós salta os carros bradouro tem um chevette ali ó todo chunado mas eu vou pegar o chevette agora não pegar esse camaro que eu já bati nele aqui fazer um ressoiã aqui mas esses carros estão muito alto aqui não tô entendendo nada aqui que tá acontecendo com essa suspensão aqui olha esse gol aqui gol gti tá muito estranho mano isso aqui os carros tudo com tudo do alto não era pra tá rebaixado mas enfim a mulher andando ali no calçadão ali ó passa na lombada que passar devagarinho aqui se bem que né meu carro tá tão alto que não vai nem raspar não vai ter nem não entendi porque que o carro tá desse jeito aqui mas como eu ia dizendo esse daqui foi nossa que que é isso os carros nossa que que aconteceu ali mano os carros foi nossa olha que merda é essa mano o carro bateu no outro ali ó explodiu que demência mano esse aqui foi o primeiro mod mano brasileiro nostalgia eu quero ver daqui a pouco vou encontrar o cristo redentor aqui meu deus sai da frente aqui rapaz nossa tem um maluco ali ah é tipo GTA Vice City isso aqui ó isso aqui se eu não me engano mas é muito difícil velho eu sou péssimo nesse negócio aqui falou pra vocês eu detesto fazer isso aqui do GTA Vice City nossa olha estamos diante da primeira favela aqui do GTA San Andreas mano essa daqui foi a primeira ó passar aqui na lombadinha olha olha o ponto de ônibus aqui ó prefeitura do Rio de Janeiro olha só o símbolo da prefeitura ali Brasil um país de todos a logo do governo federal da época da Dilma se eu não me engano era do Lula não lembro agora olha só o cristo redentor ali ó vamos vim aqui vamos explorar pra ver como é que é nossa olha esse fusca aqui velho que que tá acontecendo com esse carro aqui peraí deixa eu pegar esse carro tem umas pérola absurdas aqui nesse jogo né ó tem um golfão ali atrás ó nossa olha esse fusca aqui mano olha como é que ele tá todo modificado aqui ó vou pegar esse golf aqui que é o carro mais brasileiro aí dos GTAs mano toda vez que a gente fala de carro brasileiro no GTA é o golf não tem como esse golf era lindo mano eu achava ele muito lindo na época dele até hoje na verdade é um carro que é bacana um carro clássico aí né ó tem um Astra ali nossa olha o tiroteio ali acontecendo lá os vagos ali atirando beleza uma mistura meu Deus me pipocaram aqui na favela aqui ó meu Deus olha só vamos dar uma olhada aqui olha as ruas do negócio velho olha as ruas não e se você parar pra pensar esse mod até que é bem feito mano pra época que ele foi lançado esse mod deve ter uns 10 anos por aí ou mais até não mentira deve ter mais de 10 anos esse mod aqui ele é até bem feito demais mano pra época dele olha o Cristo Redentor ali ó nossa mano esse mod é muito bem feito sério é muito legal eu vi um negócio da cadê ah tá isso aqui é do tipo do Sambódromo Sambódromo ou é apoteose o nome eu não lembro agora Sambódromo acho que é em São Paulo né isso aqui é tipo o negócio da apoteose apoteose o nome nem sei mano olha lá carnaval 2008 prefeitura é isso aí mesmo ó que eu tinha falado naquela hora pra vocês ó aliás eu tinha visto a prefeitura por aqui né cadê eu perdi ela agora mano é tanta coisa pra explorar que eu já tô esse carro é muito bonito velho tem um Carrefour aqui do lado o que que é isso aqui tem uma loja aqui de customização nossa tem o Google ali que que é isso nossa olha chegamos na sede do Google aqui ó Google Analytics YouTube aí YouTube vamos recomendar esse vídeo aí vou dar um tiro aqui na sede do YouTube vamos recomendar esse vídeo aqui YouTube me ajuda aí mano ó Gmail Orkut Google Earth nossa o Google Earth existe ainda caramba que loucura o antigo logo do YouTube YouTube Broadcast Yourself antigo nossa Rede Globo aqui eu não lembrava disso aqui mano a Rede Globo aqui que isso cara chegamos na sede da Globo aqui eu lembro que tinha uma imagem na internet de alguém jogando coquetel Molotov aqui mano é muita nostalgia esse GTA Rio de Janeiro aqui eu tô abismado caramba mano estamos na sede da Globo aqui ó eu já vou aproveitar que a gente tá na sede da Globo aqui e vou pegar esse... essa jetpack aqui ó pra dar uma olhada no Cristo Redentor será que a gente consegue? vamos subir aqui e vamos subir no Cristo Redentor aqui eu acho que já deixaram de propósito essa jetpack ali pra gente olhar olha a cidade do Rio de Janeiro mano aqui tem uns negócio de energia aqui uns poste aqui uns poste não a parada aqui pra carregar é... umas torres né de energia aqui né de distribuição de energia uns coqueiro aqui ó o... é o corcovado aqui ó vamos ver tem um... nossa tem um bondinho aqui pensei que ele tava andando... nossa olha tem um maluco ali dentro hahaha ó vamos ver corcovado olha lá ó aqui é o... olha os turistas aí ó os malucos turistando aí ó no Rio de Janeiro ó subindo de... de bondinho não de... é tipo um trem né sei lá é... o bondinho é o outro né é aquele que passa de um lado pro outro lá isso aqui poderia chamar também mas né mas enfim olha os turistas aí ó tão subindo aqui pra ver o Cristo Redentor aqui tem até um lugar aqui mesmo pra subir ó será que a gente conseguiria subir de carro aqui? vamos ver até onde vai isso aqui hum... olha vai até lá embaixo mano esse mod é muito bem feito cara que nem eu falei pra vocês pra época que ele foi feito dá um pau aí esse é o verdadeiro GTA... o verdadeiro GTA Brasil de antigamente mano aí sobe aqui ó subimos ali de... de... né de... no ônibuzinho ali tipo um trenzinho olha véio cara ó... eu nunca fui no Cristo Redentor é assim no Cristo Redentor mas eu sei que tem umas escadas assim pra subir tipo umas escadarias ó corcovado aqui ó e tal ó o Cristo Redentor vai tirando o CJ no Cristo Redentor mano eu sei que tem umas paradas assim também tipo uma praça de alimentação assim no pé do Cristo né eu nunca fui lá mas eu já vi por fotos e vídeos né tem umas paradas assim véio é assim mesmo é igualzinho ó ó a gente subindo aqui as escadarias aqui ó dá pra subir ali mano é igual hein é igual hein agora eu gostei dá pra ter uma vista aqui do Rio de Janeiro né tá cheio de nuvem aqui agora tá meio nublado né nossa mano olha o que eu descobri aqui atrás do Cristo Redentor aqui a gente tá nos pés do Cristo Redentor aqui né tá bem... nossa só dá pra ver nuvem aqui ó tá bem alto aqui ó o Cristo Redentor tá ali em cima né eu descobri uma coisa aqui atrás ó se liga quer ver ó vamos vir com uma pistola... nossa não consigo passar aqui com o CJ beleza vou ter que pegar... deve ser por isso então que eu não tinha visto antes né ó vem aqui ó com a jetpack desce meu querido tá vendo essa porta aqui ó tem uma entrada secreta aqui para uma igrejinha cara olha que legal o easter egg aí é... do jogo aqui né no GTA Rio de Janeiro eu não sei se essa igrejinha ela tem no... no Cristo Redentor da vida real né eu acho que deve ter sim mas eu não tô ligado nunca fui no Cristo Redentor né então... mas é o easter egg aí do jogo aí é a gente não consegue... ah tá dá pra pular aqui ó vem até o altar aqui tem uma mesa... uma mesa não uma cadeira aqui né uma imagem ali de... de uma santa parece Nossa Senhora Aparecida ali e... é isso mano um crucifixo ali e tal aqui tem tipo um... um púlpito não sei só sei que tem uns banquinhos ali ó uma... capelinha aqui ó no Cristo Redentor bem louco mesmo como se fosse um easter eggzinho cara o mod... como eu já disse várias vezes no vídeo ele é muito bem feito ele é bem detalhado mano pra época que foi lançado é impressionante esse daqui inclusive é o pai do GTA Brasil sério fala... fala a verdade comenta aí esse daqui é o pai do GTA Brasil vamos ver aqui olha o Cristo Redentor mano mano... mano que louco olha que legal tem uns negócios de... como se fosse de iluminação na... na ponta dele ali ó em cima da cabeça dele e no braço... na mão dele ali ó olha que legal mano pela... pela primeira vez depois de muitos anos depois de... uns 10 anos quase eu tô retornando nesse jogo histórico mano a maior pérola do GTA San Andreas de... de PC de antigamente cara... é muito foda véi é um mod muito louco meu Deus do céu mano peraí deixa eu tentar fazer uma... um código aqui deixei de manhã aqui e... coloquei o tempo no... é... ensolarado mas tá... tá tão alto aqui que tá cheio de nuvem ó... olha a vista do Rio de Janeiro aqui na ponta aqui ó ó... fazer uma selfie esse dia ó ó o... nós estamos num lugar histórico aqui do mundo mano estamos num lugar turístico aqui mais famoso do mundo eu diria um lugar histórico aqui um lugar muito legal mano ó... é assim que é o Rio de Janeiro dá pra ver até a sede do Google daqui de baixo aqui ai mano que legal véi e... cara que legal véi eu nem lembrava que era tão bom esse mod aqui assim... pra época que ele foi lançado hoje em dia já tá ultrapassado já né ó... Rio de Janeiro ali é... pra... hoje em dia já tá meio que ultrapassado já mas ele é muito bom mano é muito bom foi muito bom também foi um mod importante aí pra época dele né e tem um T ali na frente o que que é isso? será que é uma missão? olha só Blueberry Acres do GTA San Andreas eu acho que fizeram isso aqui com o mapa do GTA Vice City e aí colocaram em algum lugar do GTA San Andreas eu acho que é isso sei lá tá com o mapa do GTA Vice City mas a física e... tudo mais né do GTA San Andreas muito legal mano olha o que que é isso aqui? eu tô baixando aqui essa é mais ou menos Blueberry Acres tem uma casinha aqui olha só o que que é isso mano? tem um lugar no meio do nada aqui ó... chegamos aqui no Carrefour vamos ver as ofertas de antigamente aqui ó olha tinha um negócio aqui bolinho balduco sabores 40 gramas 58 centavos 58 centavos mano o todinho era 2,98 aí sim hein nossa só tem isso só vende isso nesse Carrefour aqui não tem mais nada não tem carne não tem... não tem mais nada de casa só tem todinho e bolacha bolinho balduco gulosa a inflação isso aqui hoje em dia custa uns 5 conto eu acho sei lá deve tá mó caro será que dá pra entrar? aaaah se desse pra entrar era muito louco imagina o Carrefour aqui mano se desse pra entrar aqui era muito louco velho nossa olha o que tem ali na frente mano tem o maracanã ali na frente eu nem lembrava disso esse eu não lembrava isso aqui é alguma coisa do Rio de Janeiro também que eu não tô ligado o que que é ó seja bem vindo RJ isso aqui é alguma coisa do Rio de Janeiro também que eu não manjo mano mas eu vou entrar aqui primeiro antes de ir no... no... no maracanã eu vou entrar aqui o que que é isso daqui? tem tipo umas cadeiras aqui tem um negócio aqui de... de show o que que é isso? tá transparente aqui não entendi foi nada que barato é esse daqui velho tá transparente tá tudo transparente aqui tem umas pessoas aqui entendi foi nada ó tem um Fiat 500 ali caramba nossa o carro passou vazado aqui ó nossa tem um Escort ali que da hora nossa olha o Escortzinho que da hora vou pegar esse Golfão aqui minha câmera desligou mas daqui a pouco volta hein galera calma aí olha tem um Tempra ali nossa tem muito carro brasileiro da hora aqui tem um Tempra aqui que 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 é isso aqui? nossa tem o Samu ali do lado ó o Samu nossa tem uma... uma ambulância do Samu ali será que se a gente morrer ele vai... a gente vai parar ali? ó o Palio tem um Palio aqui também ó Corcovado Rio de Janeiro Beach tem um parque de diversão ali nossa que da hora nossa bate de frente aqui sai maluco caramba que da hora ó esse lugar aqui eu não tô lembrado dele ainda não hein eu não lembro de ter passado aqui não vamos lá pro Maracanã agora vamos lá passando com tudo aqui na lombada capotei mano o Golf passou com tudo na lombada num raspo mas capota né ó o cara praticando o curso perfeito aqui explodiu a... a Parati ali mano nossa não explodiu não caramba é forte hein essa Parati de táxi aqui vamos pegar a Parati então a Parati das Novas essa daqui ó das Novas né nossa mas tá escrito Curitiba ali que negócio é esse mano eu vi aliás uma viatura de... do Paraná ali se eu não me engano ó lá os pontos turísticos ali da cidade eu não entendi o Fernando uma mistura de Rio de Janeiro com Paraná isso aqui que negócio é esse mano olha onde a gente tá chegando aqui velho na Lapa olha só mais um local histórico aí do Rio de Janeiro nossa meu carro acabou a gasolina que negócio é esse ué tô conseguindo andar ué acabou nossa acabou o combustível agora que eu vi olha só mano por isso que na vida real esse jogo é tão realista as vezes eu vejo muito Uber né hoje em dia né rodando quase acabando a gasolina mano o taxista ele não abasteceu ele tá rodando aqui o dia inteiro tava já quase chegando na reserva não abasteceu olha só ia botar vintão de gasolina e olha só o que aconteceu acabou a gasolina no meio da rua e o Scotch tá buzinando aqui pra mim esse jogo é muito realista velho além de tudo além de ser no Rio de Janeiro ter os lugares históricos aí ele é que isso que que é um bug insano nossa ó deu o ré aqui sozinho que que é isso ó pros carros passar aqui eu tinha ah aqui ó Maracanã nossa que louco velho Maracanã mano isso aqui é da hora demais velho uma das coisas mais impressionantes que tinha nesse mod aqui vamos ver como é que tá por fora aqui primeiro antes da gente adentrar é só depois depois de muitos anos que foi tendo o GTA Brasil um estádio né estádio Mário Filho novo Maracanã futuro palco da final da copa de 2014 eu tenho uma péssima notícia pra vocês aí eu venho do futuro avisar que vai dar ruim mano copa de 2014 olha só é melhor não ser é melhor ninguém comemorar antes da hora aí não porque mano vai dar ruim isso aqui eu venho do futuro avisar pra vocês aqui pessoal do GTA Rio de Janeiro que não vai dar certo não mano olha só eu nunca fui no Maracanã só pra deixar claro né um dia eu quero ir caramba tem um barco ali o que que é isso ali do lado de fora tem uma imagem do jogo de ida da final da copa do Brasil tem uma imagem dos flamenguistas abandonando o Maracanã por aqui assim né essa é isso aqui deve ser o local que entra e que sai né do Maracanã né óbvio com certeza será que dá pra entrar por aqui ó com certeza também não né mas eu lembrei agora dessa imagem mano da copa do Brasil os caras indo embora antes do jogo acabar vamos entrar aqui então nossa olha tem até um placar ali já entramos aqui no Maracanã mano todos os setores aqui né Unimed Flamengo olha só que legal os bancos aqui ó de reserva aqui ó e tudo mais novo Maracanã aqui é o que a saída pros vestiários né mas deve ser nossa que susto achei que ia entrar ali bugou tudo ali estamos aqui no Maracanã que bem amigos da Rede Globo tem até o nome ali ó Maracanã Brasil e Equador mano que jogo foi esse daí eu nem tô lembrado agora olha como é que é a trave aqui nossa tá transparente o que é isso que bizarro mano olha como é que tá aqui ó olha que dá pra subir em cima é dá subir embaixo é que não dá né algumas coisas tão meio transparentes né deve ser bug do gráfico sei lá o que que aconteceu aqui mano Botafogo Botafogo e Flamengo é o placar ali que hoje é o placar eletrônico multimarket CNA é isso aí mano estamos aqui no Maracanã esse é o verdadeiro Maracanã do GTA Brasil GTA Brasil não GTA Rio de Janeiro que aliás que nem eu falei só a gente só foi ver outro estágio assim no GTA Brasil mano olha só eu não tinha visto aqui quando eu entrei no Maracanã tem a estátua do Bellini aqui ó que legal mano esse aqui pros mais novinhos aí que não manjam foi o capitão do primeiro título mundial da seleção olha só aí fizeram essa estátua aqui né o cara é um herói mano e inclusive ele morreu próximo da uma curiosidade né do vídeo aí né ele morreu em 2014 né provavelmente pouco depois desse mod quase que na época esse mod aqui deve ter uns 10 anos como tem esse negócio aqui de 2014 né da copa de 2014 esse mod deve ter sido feito em 2013 2014 e por aí e ele morreu na época do mod mais ou menos né o nosso capitão aí da seleção brasileira dá até um arrepio mano isso aqui caramba muito foda muito legal lógico né que é um mod assim bem modesto né só uma imagem que colocaram aí hoje em dia se fosse hoje em dia esse mod aqui tivesse sendo feito hoje em dia colocaria uma estátua de verdade né que nem fizeram com o Cristo Redentor ali né aqui é só uma imagem né mas pelo menos né lembraram aí vamos ver o que que é esse Z aqui no mapa que eu tinha ido né ali e eu acabei que não fui será que é uma missão o que que tem pra fazer aqui deixa eu ver onde que é não tô achando aqui cadê ah tem uma mulher aqui o que é isso o que é isso oxi ué sentei aqui beleza ué peraí deixa eu ver se não tem alguma coisa pra interagir aqui com ela beleza só dá pra sentar só ali e ficar admirando ali caramba olha que da hora mano olha o ali é o corcovado não não é o corcovado nossa que que é isso o cara dando uma piruleta ali olha o que o visual do jogo mó bonito mano que isso tô aqui com o meu voyajão rebaixado ó com as rodonas ali ó uma mulher sentando ali na cadeira foi impressão não acho que ela ah não soube que ela tá comendo um hambúrguer ali ó que nem o CJ no começo do jogo sentadinho ali e os meliantes passando ali do lado olha lá nossa o tiroteio aqui rolando meu Deus o cara não respeita mais ninguém mano do nada ali um tiroteio rolando aqui meu Deus esse é o Rio de Janeiro tá até escrito do nada ali Rio de Janeiro olha uma agência do Unibanco mano Unibanco foi meu banco já na infância depois ele fundiu com o Itaú né se eu não me engano e aí virou minha conta do Itaú virou do Unibanco mas não quer dizer minha conta do Unibanco virou do Itaú mas nossa é muito velho isso aqui cara tem já uns acho que uns 14 15 anos por aí né que não existe mais o deve ter uns 14 anos eu acho que não existe mais o Unibanco agora esse mapa aliás ele parece do mas o que que é isso ué ah tá é o clube de dança aqui não 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 nossa bebendo uma cerveja ali é que esse jogo nossa o cara bêbado entrando ali ó na balada é que esse jogo aqui ele é baseado no GTA Vice City né mas o que que é isso ó que é isso os cara roubando o carro aqui ó nossa eu tô bêbado também e a música da balada não sai mais os cara batendo no carro ali não entendi lá no Palio Weekend ali ó que que tá acontecendo aqui que jogo doido é esse mano os cara bêbado ali olha lá o malucão bêbado na balada ali ó e tipo assim é nossa é uma porradaria comendo solta aqui mano essa cidade é muito perigosa deixa eu sair daqui que eu ganho mais mano vou ficar aqui pra ver isso não nossa o que que é o que aconteceu com a câmera aqui nossa a porradaria comendo solta aqui posto BR será que explode não não explode eu fiquei com medo real de explodir meu Deus que que é isso o cara passou a milhão aqui na avenida tá tirando racha que negócio é esse ó aí sim mano pegar essa paratosa aqui ó nossa olha o tamanho do som que tem ali eu quase não consigo andar mano tá rebaixado aqui ó com os rodão ali nossa o CD pequenininho lá dentro tá escondido com o banco lá atrás mano olha só que legal essa parati mano e uma sonzeira ali na frente ó olha que da hora sonzão Pioneer pera aí nossa mano tem muito carro esse jogo olha isso aqui isso aqui é um um Golf GTI que tá falando ali mas né isso aqui já é mais moderno mano esse aqui é esse aqui é é diferente dos outros a a frenteira dele ó Golf GTI nossa tem uma BMW aqui qual que é essa daqui eu nem manjo de BMW uma Z4 ah uma Z4 aí sim conversível né só que aí ela tá com essa tá tá com o teto ali né no teto de lona né ó tem Gol aqui nossa o Golzinho ó que da hora mano o Golzinho cara o Golzinho do Kurt Cobain ali ó tem outro esse aqui é uma 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 Palio Weekend né outra Parati aqui com o sonzão vamos voltar aqui nossa eu perdi o Golf mano ah não tá aqui ó vou pegar esse Golf aqui eu ia pegar a Parati mas vamos ver como é que é o Golf aqui ó como é que ele se comporta aqui ó não dá pra caramba hein rapaz será que dá pra soltar não não dá pra soltar nada não nossa tem um Audi TTRS aqui caramba pegar esse Audi aqui o da hora é que não só tem os carros brasileiros né de todos os tipos aliás como também nossa a polícia ali ó polícia do Paraná não faz nenhum sentido isso ué ah tá o policial tava na perseguição e veio me perseguir aqui porque eu roubei a Audi aqui sai fora rapaz você anda pra caramba a Audi o carro da polícia do Paraná não faz nenhum sentido ele tá no Rio de Janeiro mas a polícia do Paraná velho as ideias podia ser a polícia do Rio de Janeiro aqui né na favela aqui ó chegando de Audi na favela a favela venceu mano aliás nossa senhora então que nem eu tava dizendo a gente tá aqui no centro do Rio agora ó uma ecoesporte aqui ó que nem eu tava dizendo da hora que tem não só os carros brasileiros como também né os carros importados meu Deus tomei tiro aqui caramba os caras colocam os malucos pra regaçar todo mundo ali ó pelotão de trânsito só o tiro tá aí rolando primo décimo quinto batalhão né isso aqui não tá realista não mano isso aqui eles enganaram a polícia militar isso aqui deve ser o que? ó do Paraná ó lá faz nenhum sentido isso tiroteio aqui rolando aqui ó de facções criminosas olha só ó o tiroteio rolando a gente já tomou tiro quando a gente passou aqui no meio do centro do Rio de Janeiro ó no meio do centro do Rio de Janeiro os caras dando tiro aqui ó ó lá até eu entrei no meio do fogo cruzado aqui agora ah Dani deixa eu pegar esse golzinho aqui golzinho quadrado esse também é outro carro aí extremamente brasileiro ó gol GTI nossa o cara vem atirando aqui ó não gostou que eu roubei ele não tan 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 rede globo ali rede globo ah esse jogo é uma pérola mano melhor jogo sério sem zoeira pegar esse gol aqui ó da senhora aqui a senhora colocou o banco lá embaixo olha o CJ como é que ele tá parece uma criança dirigindo o carro olha só parece uma criança dirigindo golzinho nem pra ver gol power olha só que legal tem umas pilha duracel ali ó GNV ali nossa tem um agora que eu vi tem um brinquedo ali tem um mini gol ali no porta malas ali ó os easter egg do carro aí ó nossa tem um avião da gol ali olha que legal o avião mó da hora mó bonito ali ó um Boeing 737 da gol aqui ó será que dá pra pegar? provavelmente não né acho que nem deve dar porque tá alto né caramba que da hora mano e com a decolagem aqui do nosso avião da TAM no nosso aeroporto aqui do Rio de Janeiro né eu vou ficando por aqui meu Deus sobe eu vou ficando por aqui esse foi o GTA Rio de Janeiro o mod mais pérola e absurdo de todos os tempos o primeiro mod mapa do GTA do Brasil né no GTA eu arrisco a dizer o mais da hora de antigamente mano vou ficando por aqui valeu pra vocês muito obrigado quem assistiu esse vídeo e até daqui a pouco mano fui o a e o o